O amor está no ar. Larissa Manoela e André Luiz Frambach, um dos casais mais adoráveis do momento, estão encantando a todos com sua viagem romântica para Orlando, nos Estados Unidos. No dia 20 de janeiro de 2024, a atriz Larissa Manoela compartilhou em suas redes sociais que eles haviam chegado a um de seus destinos favoritos. Para marcar o início dessa aventura, a atriz postou fotos da casa onde estão hospedados, mas uma em especial capturou a atenção dos fãs. Um beijo apaixonado do casal diante de um desenho de Rapunzel e Flynn Rider, personagens do filme enrolados. O casal, conhecido por sua admiração pelo filme, já havia incluído referências da animação no seu casamento, demonstrando o quanto essa história é especial para eles. As redes sociais de ambos estão repletas de momentos adoráveis, mostrando que o amor entre Larissa e André é tão encantador quanto as histórias de contos de fadas.